É só aqui na Senza Móveis que você encontra sofás do grupo Natuz, italiano 100% couro legítimo, com preço incrível. Agora vamos falar de poltrona do papai. Tem uma grande variedade aqui, é imensa mesmo, tem vários modelos. Tem manual, tem elétrica, tem essa que é reclinável em couro. Você ganha o puff 10 vezes de R$ 499. Sofás tem uma grande variedade, tem retrátil, tem reclinável, tem também, olha, esse sofá, dois lugares, a pronta entrega em couro. 10 vezes de R$ 259. Essa outra opção você vai adorar, dois lugares, couro legítimo, tem opções de cores, 10 vezes de R$ 299. Além disso, tem a mesa sarine, oval, redonda, tem a poltrona Charles Eames, tem o sofá Chesterfield, que deixa qualquer ambiente um charme. Então vem pra cá, vem decorar sua casa, na Avenida Europa 602, telefone 38980037, é Senza Móveis, corre!